...do capixaba, porque tem de falar que ele é misto, porque ele diz que ele é misto. Ele é capixaba e é mineiro. Ele diz para mim, eu sou misto. Sebastião Salgado. Então, e aqui nós estamos mistos também, né, Paula? Aqui, essa nossa comissão é mista. É capixaba ou mineira. Então, eu acredito que isso é uma questão muito importante. Eu queria também aqui aproveitar e dizer, algo que eu disse lá, que o governo federal tem uma legislação federal. O governo estadual tem uma legislação federal, o governo municipal tem uma legislação. Estadão brasileiro, estadão brasileira. O povo está colocando os petistas para correr, os petrários. O governo estadual tem uma legislação federal, está colocando os petistas para correr, os petrários.